O Sistema Pericumã de Comunicação de Pinheiro para o Mundo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. É sempre bom estar com você todos os dias, a partir desse horário, de segunda a sexta, levando para você as principais e mais importantes informações do dia. Lembrando que todo sábado tem balanço geral na tela da TV Pericumã, a partir do meio-dia, Flávio Rocha traz o resumo de informações da semana e as informações de sábado e o que vem no final de semana aqui na nossa querida Pinheiro e na região da Baixada Maranhense. No programa de hoje, que é o dia do consumidor, olha aí, é muito bacana, né? A nossa equipe esteve nas ruas aí e a gente vai mostrar para você como está acontecendo. Vamos alertar você também com relação ao número de golpes que triplicou contra os consumidores neste período de pandemia do coronavírus. A Denise vai entrar ao vivo com o Vanderlei direto da CDL, que é o presidente, vai falar deste dia importante para o nosso comércio, né? E para você que é consumidor, muito bacana, né? Tem também outras informações para você. Você vai ver que tem um município que está destacando aí, se destacando no estado do Maranhão com relação aí às ações de conscientização, né? De combate à violência contra a mulher. As inscrições, né? Foram reabertas para o FIES e ainda as informações através do quadro Fala Povo, aonde a nossa população vai relatar alguns problemas na nossa cidade. Com tudo isso e muito mais, a partir de agora está valendo pela TV Pericumã. O Pericumã Notícias de hoje já está no ar. Uma ótima tarde a você, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Estamos ao vivo, são 12 horas e 13 minutos. Sistema Pericumã de comunicação trazendo para você, a partir de agora, Flávio Rocha e o Pericumã Notícias para deixar você sempre muito bem informado. Pitty, queria começar o programa de hoje?